Hoje é sábado, dia 28 de setembro, o mês está acabando, outubro está vindo aí, tudo que a gente quer e precisa é de uma vitória do Fluminense amanhã sobre o Atlético Goianiense em Goiânia. Inclusive, estou partindo logo mais para Goiânia, vou chegar lá por volta das 5 da tarde, não sei se vai dar para acompanhar a chegada do Fluminense por lá. Eu e o Gabriel Manaus representando a equipe do Jornal da Cateó 1902, vamos chegar para mais uma transmissão que a gente espera que seja totalmente diferente do que a gente viu no meio de semana. Não só porque a gente não quer ver aquela mediocridade de novo, mas porque esses três pontos serão fundamentais para aliviar um pouco o clima que está muito tenso, a preocupação com o rebaixamento, o time nos equata novamente e agora o que restou foi essa briga medíocre para fugir desse tão temido rebaixamento. Esse jogo contra o Atlético pode ser um divisor de águas, não sei, talvez nesse sentido de retomar um pouco a confiança, de partir para esses jogos, esses confrontos diretos que vem por aí, com uma postura muito, muito diferente do que o time vem tendo nos últimos jogos. A gente vai ter, ao que tudo indica, desfalques para esse jogo e é sobre isso que eu vou falar aqui, além de muitas outras informações, algumas informações exclusivas, então fique até o final deste vídeo, só não esquece daquele like e se inscrever aqui no canal também, que é muito importante, deixe o seu comentário, vamos que vamos, porque tem muita coisa para falar. Pois bem, ontem eu falei sobre essa matéria aqui, trouxe outras informações também, mas citei essa matéria aqui da La Gazeta del Esporte, que falava sobre a ameaça do Mundial Melá, porque a FIFA está com muita dificuldade, depois eu vou deixar o link até aqui embaixo para quem quiser ler a matéria completa, tem como colocar no tradutor aí, porque a FIFA está com dificuldade para vender, para comercializar os direitos de transmissão do Super Mundial do ano que vem, de 2025, e se der tudo certo o Fluminense vai participar nessa competição de fato acontecer. Por que essa preocupação? Porque, como eu disse ontem, eu falei, conversei com uma pessoa que conhece muita gente, os bastidores ali da FIFA, da Comebol, e essa pessoa me disse que há sim uma preocupação, porque a FIFA está com dificuldade de comercializar, perdão, dificuldade de comercializar os direitos de transmissão e consequentemente vender as cotas de patrocínios, e a gente sabe que os clubes europeus não estão nem aí para essa competição, eles não querem, a maioria pelo menos, não quer disputar esse Super Mundial devido a uma questão de calendário, os caras, a competição vai acontecer justamente no meio das férias do cara, final de temporada, jogador saindo, jogador chegando, então para os clubes europeus isso tende a ser muito complicado, eles não precisam de dinheiro como os clubes brasileiros precisam, aqui está todo mundo desesperado para disputar essa competição e ganhar mais dinheiro, principalmente o Fluminense que está contando muito com isso, mas a FIFA precisa, obviamente, arrecadar o suficiente para pagar uma gorda premiação a essas equipes, porque eu acho que a única forma de atrair os grandes clubes da Europa para esse Super Mundial é pagando muita grana, então essa matéria aqui cita a falta de interesse de alguns continentes em adquirir esses direitos, e consequentemente o pouco interesse de patrocinadores que iriam aportar uma grana muito pesada para fazer essa competição ocorrer, no entanto, a FIFA vai anunciar hoje, no evento em Nova York, as sedes da disputa do Super Mundial, e também os estádios que vão receber a competição, um evento grande lá em Nova York, então ao longo do dia, se não me engano vai ser mais para o final do dia, a gente vai saber, a gente vai conhecer as sedes e também os estádios que vão receber a competição, é um sinal de que as coisas aparentemente estão andando, apesar das dificuldades, apesar das reclamações, as coisas estão acontecendo, então vamos finalmente saber aí onde o Fluminense poderá jogar no ano que vem, claro, são apenas as sedes, não estão definidos os grupos, onde cada um vai jogar, e isso a gente só vai saber depois, mas pelo menos já poderemos especular algumas coisas aí em relação ao Super Mundial. Muito bem, vamos falar sobre Felipe Melo agora, o jogador foi acusado no início da semana de constranger um adolescente torcedor do Botafogo, um adolescente de 15 anos, no condomínio onde ele mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, isso tudo aconteceu meio que ali na véspera do jogo, no dia do jogo, então não deu muito para repercutir e também para apurar sobre o caso. E aí eu comecei a buscar informações sobre essa situação e curiosamente e coincidentemente, esse adolescente é neto de uma pessoa que mora aqui no meu condomínio, um grande condomínio, tricolor por sinal, um grande tricolor, sócio do Fluminense, que vai aos jogos. Eu fui saber disso ontem, quando eu comecei a buscar mais informações sobre essa situação. A mãe do jovem mora no mesmo condomínio do Felipe Melo, evidentemente, como eu disse, eles moram, eles residem no mesmo condomínio, e o avô dele mora aqui. Então esse garoto frequenta aqui o prédio onde eu moro constantemente, porque há uma divisão ali na família, alguns são botafoguenses, outros são tricolores, e aí esse caso veio à tona. E como aconteceu agora na versão da família? Vou até recapitular aqui, o Gé publicou essa matéria aqui, resumindo, a Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, que é a mãe do torcedor do Botafogo, quanto que o filho desceu para passear com os cachorros um domingo à noite e encontrou o camisa 30 do Fluminense saindo de uma quadra poliesportiva do prédio onde Felipe Melo mora. O garoto o cumprimentou e foi respondido com hostilidade, de acordo com o relato dela. Ele teria falado o seguinte, para qual time tu torce, moleque? Conta a Vanessa. A mulher detalhou ainda que o jogador ficou extremamente revoltado ao saber que se tratava de um torcedor do Botafogo, que tinha vencido o clássico em cima do Fluminense. O zagueiro chegou a esbravejar com o roxo colado na vítima com o intuito de amedrontá-lo, segundo a mãe. Era tanto ódio, diz ela aqui, que ele chegava a cuspir. Meu filho precisou de alguns passos, dar alguns passos para trás. Perguntava se estava tirando ele de otário ou de maluco. Ele precisou ser contido por um outro homem que temia uma agressão física. E aqui diz que o Código 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê detenção de seis meses a dois anos a quem submete crianças ou adolescentes a vexame e constrangimento. Em nota, a Polícia Civil diz que o caso foi registrado na 16ª DP da Barra nesta terça-feira, na última terça-feira. Os envolvidos serão ouvidos e dirigências serão realizadas para esclarecer o fato. Bom, isso aqui foi o que foi publicado e, através de nota oficial, a assessoria de imprensa do Felipe Melo negou essas acusações. E aí vamos lá ao que eu apurei. De fato, houve esse encontro e aí o garoto teria meio que provocado o Felipe Melo. Inclusive, ele gostava do Felipe Melo. Ele falou, Pô, Felipe Melo, obrigado, hein? Ajudou muito meu Botafogo ontem e tal. Algo do tipo. E aí os dois se cruzaram, o garoto falou isso. O Felipe Melo seguiu e, de repente, ele resolveu voltar. E aí ele teria partido para cima do garoto e, supostamente, proporcionado, portanto, esse constrangimento ao jovem, tirando satisfação. Isso que a mãe dele falou aí. Com o rosto muito perto, amedrontando mesmo, intimidando. E aí o garoto, assustado, ele pediu desculpa. Falou, pô, não queria... Não era a minha intenção. Estava só brincando, mas não adiantou. O Cauã Elias estava com o Felipe Melo. E foi o Cauã Elias que tentou acalmar a situação e depois foi ali e ainda falou com o garoto. Cara, pô, ele é meio maluco assim, mas ele não fez também com essa intenção. Algo do tipo, né? Não sei as palavras exatas. E aí foi que a mãe do garoto resolveu ir até a delegacia, registrar o caso. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Da parte da mãe do jovem, tá? Ela não quis dar entrevista. Tentei, mas ela não quis dar entrevista. Ela não quer dar entrevista para ninguém. Inclusive, um jornalista muito famoso aí do... Da área da fofoca aí, dos sites de fofoca, entrou em contato com ela oferecendo grana, e uma grana pesada para ela dar entrevista. E ela não quis. Até o momento, pelo menos. E depois ele ligou de novo e continua insistindo, oferecendo mais dinheiro. Imagino que vocês devem imaginar quem se trata. Ela não quer. Ela não quer dinheiro. Ela não quer nada do Felipe Melo, nem quer dar entrevista. Ela só quer uma retratação por parte do atleta. Inclusive, ontem a polícia ficou de ir até o condomínio para recolher as imagens registradas pelo condomínio. E segundo o relato do avô do garoto, eles não... Há duas câmeras e uma das câmeras não estava funcionando. Que é essa câmera que pega mais perto o momento que o Felipe Melo fala ali próximo ao rosto do garoto. Mas a outra câmera registrou o que aconteceu. Então, a família tem como provar através dessas imagens que aconteceu o tal fato. Então, deixando bem claro aqui. Essa é a versão que eu apurei junto à família do jovem. Que o Felipe Melo supostamente teria cometido essa intimidação, esse constrangimento a esse torcedor do Botafogo de 15 anos. E aí, o Felipe Melo antes se manifestou através das redes sociais e falou sobre o assunto. E disse o seguinte... Ao longo da minha carreira de atleta profissional, sempre fui exposto ao julgamento público por minhas condutas dentro e fora de campo. Como todo ser humano, cometi erros e acertos, mas, no final, acredito que meu profissionalismo e meu senso de humanidade sempre prevaleceram. Apesar do ônus que toda pessoa publicamente exposta carrega, devemos ter cuidado com os abusos de oportunistas. Jamais ofenderia um torcedor, seja ele do time que for, em um momento de lazer com a minha família. Quem suporta a pressão dentro de um campo de futebol e é multicampeão como eu, não pode levar em consideração provocações de torcedores. Ao contrário, as recebi com compreensão. Sempre existirão pessoas que se aproveitam de oportunidades para se beneficiar injustamente. O que tenho a dizer sobre o caso é que sou inocente. Nenhuma palavra imputada a mim é real. E acredito fortemente no trabalho da polícia e na aplicação correta e justa da lei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz aqui o Felipe Mello. Essa é a palavra do jogador. Ele nega todas as acusações e nega que tenha feito isso. Agora, a família do jovem diz que tem as imagens do condomínio registrando o ocorrido. Se realmente há essas imagens e a polícia foi lá averiguar e automaticamente vai recolher essas imagens, o fato pode ser provado e aí pode ficar uma situação muito feia para falar o mínimo. O garoto, inclusive, deixou o condomínio, depois veio para casa do avô. Ele estava meio triste, estava com receio de sair na rua e encontrar o Felipe Mello de novo. Ele ficou triste com a situação porque gostava dele. Por mais que ele torça para o Botafogo, ele gostava do Felipe Mello e ficou um pouco assustado com a situação que é completamente natural. Então, a gente tem a versão da família, da mãe do jovem, essas informações que eu apurei e trouxe aqui para vocês acrescentando alguns detalhes e tem a versão do Felipe Mello que nega absolutamente tudo. Então, agora a polícia vai averiguar esse caso. Vamos lá. A gente vai ter que esperar a investigação para saber se tudo isso será confirmado ou não. Se for confirmado, é algo absolutamente lamentável e ridículo. Ridículo. Se aconteceu isso dessa forma, é absolutamente ridículo um cara como o Felipe Mello, com a experiência que ele tem, com a idade que ele tem, querer intimidar um garoto de 15 anos que passou provocando ele um dia depois de um clássico. que é, creio eu, natural, totalmente natural para um jogador, da expressão que ele tem, que sai na rua e que, obviamente, quem vê vai ali dar aquela zoada e tal. E isso, com um adulto, já seria meio ridículo. Se não faltar ali com respeito, com a honra, atacar a honra da pessoa com um adolescente de 15 anos, é um negócio bizarro. Mas, repito, todas as informações que eu trouxe aqui e as que foram publicadas, são as versões, ou é a versão, da família do jovem. E temos a versão do Felipe Mello negando tudo. Então, vamos aguardar a apuração do caso para ver o que vai ocorrer. Mas a fase não é nada boa, né? Galera, seguinte, amanhã tem jogo importante contra o Lanterna do Campeonato. O Fluminense, de acordo com a KTO, tem um leve favoritismo aqui, mesmo jogando fora de casa. A gente sabe que tem uma sina com o Atlético-Guinense, que é um negócio impressionante. Pelo menos o Marlon Freitas não está mais lá. O Fluminense favorita porque o Atlético-Guinense vem num momento muito ruim no ano. É o Lanterna do Campeonato, não por acaso. Está pagando 1,96 quase 2 nessa vitória do Fluminense lá na KTO. Empate, não, ambas marcam isso aqui. Empate, vitória do Fluminense, 1,35. Ambas as equipes não marcam. Se você acredita que o Fluminense não vai levar gol do Atlético-Guinense, tem 1,75. Deixa eu ver o total de gols do Fluminense aqui. Para mais de um gol, 2,71. Enfim, temos algumas opções, muitas opções, como sempre, lá na KTO. Se você não tem conta na KTO, vou te pedir para você fazer isso rapidinho. KTO.com, muito simples. Fala seu cadastro. Utilize o cupom Jornada para você ter 20% de bônus. É muito importante isso, garanta esse bônus. É outra forma que vocês têm de apoiar muito aqui o canal, porque são essas parcerias que fazem a gente investir e poder levar até vocês a nossa transmissão, o nosso conteúdo. Enfim, todo o trabalho que a gente faz, a gente obviamente precisa desses parceiros. Claro, sempre com responsabilidade, gente. Nunca vai jogar dinheiro fora, apostar coisas, enfim, colocar em jogo uma grana que você não pode perder. Sempre com responsabilidade. Acima de tudo, é diversão. Diversão com responsabilidade. É lá na KTO. Corre lá e utiliza o cupom Jornada. Bom, vamos falar sobre o time de amanhã para enfrentar o Atlético-Guinense. O técnico Mano Menezes comanda hoje a última atividade no CT Calo Sachi. E a notícia que eu tenho para vocês, ela não é boa. A gente tem que aguardar a atividade de hoje. Isso provavelmente vai ser confirmado ao longo do dia. Mas o Fluminense não terá, o que tu indica, não terá dois jogadores para esse jogo. Thiago Silva, que deixou a partir do contra o Atlético-Meneiro ainda com muitas dores devido àquela pancada que ele levou no calcanhar. Jogou com dor. Trouxe a informação para vocês aqui antes. Foi para Belo Horizonte com dor. Forçou, jogou. Saiu de lá mancando muito. Ele já tinha ido para BH mancando. Então, Thiago Silva, o que tu indica, não ficará à disposição para esse confronto, que obviamente é um desfoque muito importante. E Marcelo também não deve viajar. Deve ser poupado desse jogo. São dois jogadores que a princípio não vão para a Goiânia. Além disso, Felipe Melo está suspenso. Levou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, está fora desse jogo. Então, são três desfoques confirmados. Perdão, confirmados não. A gente vai ter que aguardar a atividade de hoje porque sempre, enfim, essas decisões, elas são tomadas diariamente com base na conversa com os jogadores. Diria que o Thiago Silva é quase que total a chance dele não ir. Com o Marcelo vai ser avaliado. Mas a informação que eu tenho é que os dois não devem viajar. O Felipe Melo é certo. Levou o terceiro cartão amarelo. Com base nisso, a gente pode imaginar uma zaga com o Thiago Santos voltando em suspensão e Antônio Carlos. Fábio Samuel Xavier, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Ou Gabriel Frentes na lateral esquerda, mas certamente será o Diogo Barbosa. Com Bernal Martinelli e Ganso. E também no ataque, John Arias, Serna e Cauã Elias. Ou Germán Cano. Pode ser que a gente tenha mudanças ou outras mudanças no time para enfrentar o Atlético Goianiense. Vamos ficar atentos, mas essa última atividade vai confirmar, portanto, essas e outras informações para o jogo deste domingo. O Fluminense vai enfrentar um Atlético Goianiense que vem numa situação bem complicada. É o Lanterna. Chega num momento ruim. Perdeu os últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro. Soma apenas 18 pontos em 27 conquistados. É um time que tem a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro até agora e já sofreu 45 gols no Campeonato, gente. 45 gols. E o Atlético também provavelmente terá desfalques para esse jogo. Então, assim, até por ser um time que está ali na parte baixa da tabela, já é um confronto direto, importantíssimo por si só. Se não ganhar do Atlético Goianiense nessas condições, aí realmente a gente vai ter que voltar a ligar um sinal de alerta vermelho absoluto para os próximos jogos. Não quero nem pensar nisso. É obrigação do Fluminense ir lá em Goiânia e conquistar esses três pontos. E, galera, surgiram algumas informações ontem, muitas especulações, mas nenhuma de uma fonte segura de fato de que o Cruzeiro estaria negociando para contratar o John Ares, quer contratar o John Ares a pedido do Fernando Diniz. Eu tentei confirmar isso, não tem nenhum sinal de que isso é verdade. Nenhuma fonte segura publicou isso também. Então, só para a galera ficar mais calma aí porque isso gerou muita especulação, muito debate ontem, não há, a princípio, nada acontecendo neste momento. A gente sabe que o Fernando Diniz no Cruzeiro agora vai indicar jogadores do Fluminense. Provavelmente, isso é fato. E o Cruzeiro tem dinheiro. Então, isso pode acontecer na janela de final do ano? Pode. É claro que pode. O John Ares pode ser um dos nomes? Até pode, se ele tiver vontade de sair, porque o som dele vai jogar na Europa. Ele vai querer jogar no Brasil e em outro clube? Não sei. Mas isso não vai acontecer agora, tá bom? Até porque ele tem contrário também com o Fluminense até início de 2026. Então, vamos com calma, por enquanto é toda especulação, mas realmente vale a gente ficar de olho porque o Diniz provavelmente vai pedir o Cruzeiro para atacar alguns nomes aí. A gente sabe quando ele estava lá no Santos e pediu para o Henrique Ganso, adora o Ganso e outros jogadores. Então, é bom a gente ficar atento quanto a isso. A gente sabe que no futebol as coisas acontecem dessa forma, mas por enquanto não há nada que a gente se deva, não há nada que a gente deva se preocupar agora neste momento. Ao longo do dia, voltamos com mais informações. Provavelmente, quando eu voltar a falar com vocês, já estarei lá em Goiânia para esse jogo, beleza? Só não esquece de sair aí, deixar seu like, se inscrever aqui no canal, muito importante, quanto com vocês. Tamo junto, um abraço, valeu!